Bom dia! E esse é o Te Peguei, hein, gente? Bem-vindo você de casa, porque o programa é todinho seu. Você que gosta de rir já sabe, hein? Tá no lugar certo! Gente, segura só um minutinho, porque eu vou e eu volto. Lotada de pegadinhas. Espera aí. Eu aposto, gente, que os meninos do Te Peguei, eles devem fazer de vez em quando um bico. Um bico em academia de boxe. Sabe por quê? Porque eles são como um saco de pancada. Apanham pra lá, apanham pra cá. Dessa vez, dá uma olhada onde eles se meteram também, né? Se o Te Peguei é assim, a gente mata a cobra e mostra o pau. Em outras palavras, a gente faz a pegadinha e encara as consequências. Dá só uma olhada nessa sequência, que é de tirar o fôlego. Ai, gente, tadinho dos nossos atores. Olha, vão ficar uma hora dessas aí. É brincadeira, não vão ficar no hospital, não. Porque é tudo brincadeira, é tudo armação, é tinta, é pintura. Você já lavou, tá novo. Agora tem um recado, hein? Sabia que a luteína, ela é essencial pra saúde dos nossos olhos? Pois é. E ela está presente em vários alimentos. Mas, nós não conseguimos incluir esses alimentos em nossas refeições todos os dias. Então, pra ajudar a manter a saúde da nossa visão. Chegou o Biopolimax Vis com luteína. Dá só uma olhada. Você sabe a importância da luteína para seus olhos? Associado às eaxantinas de Biopolimax Vis, faz toda a diferença. Ela ajuda seus olhos a se protegerem do sol e de doenças como a catarata. Acredite, você pode prevenir a degeneração da retina, fortalecer seus olhos e viver mais intensamente. Biopolimax Vis, mais saúde para seus olhos. Exclusividade Ultrafarma. Biopolimax Vis. Biopolimax Vis com luteína, contém em sua fórmula vitaminas e minerais, que são importantes na função de proteger a nossa retina. Tomando todos os dias, ele vai prevenir as doenças oculares e vai ajudar a proteger a sua retina contra a luz solar. Com venda exclusiva na Ultrafarma, você pode pedir o seu acessando ultrafarma.com.br ou então pode ligar 011-559-114-666. Biopolimax Vis com luteína é o seu aliado na prevenção e no tratamento de problemas de visão. E o nosso Facebook está bombando, está bombando demais da conta. Anota aí o endereço que está aqui na tela. E já tem, deixa eu ver de quem é. É da dona Zilda, lá de Fortaleza. Eu amo Fortaleza, um beijo. Ela mandou, deixa eu ver o que vem de Fortaleza. Bom, Iris. A professora pergunta para o Joãozinho. Ô, Joãozinho, explica para a turma o que é um sujeito composto. Professora, o Antônio tem um posto. Logo, Antônio é um sujeito composto. Ai, Joãozinho, você é a coisa mais linda da tia. Mas o Joãozinho ainda era mais inteligente que eu, viu? E você? É um sujeito composto, com nota ou sem nota? Ai, gente, vamos de pegadinha. Eu adorei essa do Joãozinho, tá? Olha, eu conheço várias de Joãozinho, várias de loira. É, pode ir mandando aí, que eu estou decorando tudo. Roda. Eu amo trabalhar aqui, dar risada. Eu já volto para alegrar mais ainda vocês, porque agora tem um recado, hein? Um recado importante. Você sabia, né, que para ter cabelos bonitos, fortes e saudáveis, gente, é preciso alimentar-se bem, não é mesmo? Mas com a quantidade ideal de proteínas. E a gente sabe que nem sempre isso é possível. Então, eu quero te apresentar o novo Grow Hair Ultra Woman. Ele auxilia nos casos de carência das vitaminas, que são responsáveis pela saúde dos cabelos das mulheres. É fabricado por um dos maiores e mais conceituados laboratórios lá dos Estados Unidos. E sua nova fórmula ajuda a fortificar os fios e auxilia na devolução da nutrição e no brilho dos cabelos. Dá uma olhadinha no vídeo. Chegou o novo Grow Hair Ultra Woman. Um eficaz multivitamínico desenvolvido para dar vida aos seus cabelos. A força da biotina potencializada com mais 12 vitaminas e 5 minerais agem diretamente na raiz de seus cabelos. Fórmula ultra eficaz com tecnologia americana fabricada nos Estados Unidos. Por isso, eu recomendo Grow Hair Ultra Woman, que contém todas as vitaminas e minerais que os seus cabelos precisam. E o novo Grow Hair Ultra Woman contém 12 vitaminas, 5 minerais, além da biotina e do óleo de semente de uva. Para pedir o seu, é só acessar ultrafarma.com.br ou então pode ligar 011-559-1466. A Ultra Farma entregue em todo o Brasil. Grow Hair Ultra Woman. Mais saúde e mais beleza para os nossos cabelos. Eita, programa que eu gosto, que eu amo. Faz o meu dia ficar a mil, gente. Amanhã é sexta-feira. E tem Te Peguei Especial, tá? Agora tem o Trio Zem. Beijo para vocês. Fiquei com o Zulka, Edu e Mari. O melhor para você. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.